Boa noite, cá estamos nós, de volta no bom e velho Iron Whale, velho não né, na verdade ele é novo, que é aquela implementação gratuita do Quake, que tem vários mods super tecnológicos e avançados, e este mod aqui se chama Slave Zero X, Episódio N.O. Episódio N.O. é importante porque Slave Zero X é outro jogo. Aí você me pergunta, de onde saiu essa história toda de Slave Zero, de episódio que você está falando? Bom, isso aqui foi feito para divulgar outro jogo. Créditos aqui, se você quiser saber. Inclusive tem alguns nomes aqui famosos, entre alguns discords de mappers de Quake, tipo aquele hardcore azul ali. O carinha é famoso, você vai ver esse nome várias vezes. Antes de mais nada, para quem for realmente nervoso de Quake, eis a passagem que habilita a dificuldade Nightmare. Manda um sol tão nervoso de Quake. Vou no normal mesmo. Aqui. Dorm. Cara que... Lembrando que isso aqui é a engine do Quake, né? Então... Os monstros precisam de muitos tiros para morrer. Hehehehehehe. Two shells, ok. Esse jogo aqui, ou esse mod, se você quiser chamar assim, isso meio que eu posso chamar de um jogo completo, né? Ele foi feito para divulgar outro jogo. Que é uma continuação de um jogo de 1999. Eita. Caiu tudo. Em 1999, foi lançado Slave Zero. Que é um FPS. No qual você é um robô. E é tipo um futuro cyberpunk. E aí, do nada, acho que ano retrasado, ano passado, anunciaram que iam lançar esse Slave Zero X. Que não é um FPS. É um jogo de ação 2D. E aí, esse jogo de ação 2D, é como se fosse o Strider 2. Não o Strider 2 do Mega Drive. Strider 2 do Playstation, sabe? Ah, passa de senha a bala aqui. Hum, só abre a porta. E aí, este joguinho 2D, que inclusive eu já testei na minha máquina e ele não funciona muito bem. É uma coisa que eu estou vendo algumas pessoas reclamando, tipo, parece que nem porque a minha máquina é antiga, é porque o jogo está mal otimizado. E pelo que eu vi da história, não é mais o mesmo personagem no Slave Zero X em relação ao Slave Zero. E esse mod aqui, eu estou jogando como o... Ah, posso pegar isso assim. Estou jogando como o vilão do Slave Zero X. Hmm, parece que tem algo ali. 12. Olha o cara com essa granada aqui. Ok. E aí, assim, você pode baixar tanto o .pack do it.io para você rodar em qualquer implementação gratuita do Quake, ou você pode pegar o mod direto dentro do Iron Whale. No Iron Whale, quando você entra aqui nessas opções, você tem uma opção chamada mods. Vai estar na lista NO. Aí você pega esse. E se não me engano, o relançamento do Quake para consoles modernos também tem isso aqui funcional. Ai, ai, ai. O cara tem um lança-missil. Ok. Drop your weapon. Ok. Tomei um míssel na lata aqui. Vamos corrigir para cá. Pelo jeito, o lance é ser mais agressivo. Continuar correndo. Oh, não quero isso não. Quero isso. Aí. Oh! Eu vi o míssel vindo. Sobrevivi. Sobrevivi. Estou vendo você aí. Seima. Au! These are disabled. Ok. 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 Corre desgraça. Corre desgraça. Aí. Tenho certeza que estou deixando um monte de segredos para trás. Ok. E é para eu passar por aqui. Acho que não. Tenho que desabilitar mais alguns lasers. Ah, aqui foi desabilitar o laser. Oh, oh. Ah, cacete. Bom de tanto tentar evitar de pegar o item à toa. Eu precisei pegar o item. Waste processing. Oh, meu Deus do céu. Mais um esgoto. Ah. Minha. Cobra. Rifle. Ok. Oh, um rifle. Ok. E aí E aí E aí Os designs dos caras são bem assim, eu não sei o que é isso, mas eu peguei, ok, devia ser quase damage. Estou ouvindo mais um erro da eletricidade aqui em cima. Estou vivo ainda. Não, por muito tempo. Vamos que vamos. Engraçado que os designs desses monstros são bem assim, anos 90. E aí Bom, já é uma dica que eu deixo, aquela armadura que estava no começo da fase era importante ter guardado ela. Ah, estão ali embaixo. Apertar aquele botão libera esse elevador como um atalho. Mas é para eu voltar para o começo da fase? Tchau. 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 E aí é aquela coisa né, você paga cinquenta e poucos reais no Space Marine, e isso aqui é de graça óbvio que eu imagino que não seja muito cumprido isso aqui né, deve ser uma campanha inteira, deve ser dois ou três mapas, isso aqui é praticamente uma propaganda, girando ali embaixo. Muito louco, agora que eu vi a Skybox do... que da hora. Espadada. Cara, eu tô sem munição. Ok, tem 10 tiros disso. Acabou a munição. Errou. Ah, aqui em cima. Em cima daquela primeira sala que eu fui. O problema é o cara lá em cima. Bom 뭐 contei? Vamos lá. Errou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cacete. Vamos lá. 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 Ficci! Você violou a lei! Ficci! Ok, a próxima coisa que eu posso comentar é essa música que é muito foda, né? Eu tava tomando tiro de outro lugar também, né? Eu ia parar o vídeo logo que eu terminasse a primeira fase, mas... Me empolguei. Mas ainda assim eu não vou jogar MUITO mais ainda, porque eu não quero spoilar o jogo, entendeu? Não! Oh, cacete! Bom, fica o aviso de que o jogo não é exatamente... Facinho, né? Não sei se vocês podem ver, eu tô jogando no normal. Que legal! O bagulho não para, velho! Caramba! Ok... achei você! Sai dos cantos Eu preciso ficar me lembrando o tempo todo de que isso aqui está na engine do Quake Quake é só corredor, aqueles botões gigantes na parede, de repente a gente tem um monte de objetos de cenário, barraquinha com comida, mano deve ter dado um trampo do cacete fazer isso aqui Ok, um cara com lança mísseis Sério que eu estou sem munição? Aqui, achei Como que eu me livro do cara com lança mísseis? Hum, eu tenho rifle ainda? Cadê? Aqui, 20 Ok, é bom, acho que é o suficiente Uh, quase Agora acabou Não, ainda tenho lança granadas Não alcança Não alcança Vamos lá Vou matar esse cara Não manco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é E eu acho que eu vou parar aqui Antes que eu acabe continuando Então eu vou parar por aqui E fica essa recomendação O link vai estar aí embaixo Mas como eu falei Use o Iron Whale Você pode pegar direto o jogo Só uma interjeição rápida Para mostrar Você vem aqui em mods Tem uma lista de mods Que você pode jogar Aí nessa lista aqui de disponível para download Vai estar esse N.O É só você baixar ele E aí você já vai conseguir jogar Não precisa pegar o arquivo Que nem está no it.io Lá vai ser mais complicado de você usar Entra no Iron Whale Baixa esse cara E joga Até a próxima